Gente, vocês tem que vir aqui na feira. Tem coisa que vocês só veem aqui e que se você não vir, não vai dar risada, não vai entender nada e vai ficar mais burro a cada dia. Bem, vou mostrar pra vocês agora um trabalho que o pessoal fez, olha. É simplesmente um projeto que eles fizeram pra torrar café, tá? Um projeto caseiro. O pessoal que fez esse projeto é o nosso amigo... Gabriel. Gabriel. Israel. Israel. Todo mundo rimando com mel, não é? Vamos ouvir um pouquinho então, a respeito com eles, o que é esse projeto. Vamos lá então. Começa falando pra gente um pouquinho. O que é essa máquina? Essa máquina é um secador de café. Foi criado um projeto montado através de algumas latas, como vocês podem ver aqui. Isso foi na intenção um pouco de... Olha, uma lata, outra lata. Isso aqui é onde o café vai ser secado. Certo. Tem um monte de furinho aqui, a gente percebe, né? Quando chega mais perto. Isso. Agora saiu o vapor. E aqui é o recipiente do fogareiro, onde será colocado o fogo, sendo que tem um ventilador para jogar o vapor e mais outro para poder não deixar muita fumaça passar pro secador. Evitando, assim, um pouco da folhinha de ser muita fumaça pra sair. Perfeito. E aí, meu camarada? E você? O que você achou de mais interessante? O que você quer falar pra gente do projeto? Nesse projeto, a gente conta com um sistema de transmissor, né? No caso, você consegue controlar o equipamento via controle remoto. Então, no caso, ele mexe essa parte aqui que a gente... Tem como acionar pra gente ir no controle? Pra gente ver como é que funciona? Oh, mas eu te falo uma coisa. Vocês pensaram em tudo mesmo. Ó, gente. É o que eu falo pra vocês. Tem que vir aqui e tem que contratar esses dois, tá? Os caras são fera. Às vezes a gente não tem solução pra café, que é uma coisa bem complicada. Deixa tudo na mão deles. Eles estão fazendo mecânica, ó. Pode ser uma solução, tá? Um abraço aí e a gente se vê. Parabéns, pessoal.